Mano, pela tarde, o Pauline, mano, ele tava, parece que ele tava revendo os vídeos teus, mano, de negócio de vazamento, um negócio assim, mano, ele tava revendo os vídeos, aí, no grupo que, mano, no grupo que os caras tá, mano, é falando do azul, é falando mal de ti, velho, é sério, é sério, é sério, aí o Pauline tava revendo esses vídeos de vazamento antigo, mano, aí ele, aí tem uns vídeos que ele falava assim, ah, mano, é quando ele gagueja porque ele tá mentindo, uma parada assim, mano, aí eu, aí eu falei pros caras assim, pô, mano, eu gosto dos vídeos do tio G, mano, aí eu falei só isso, mano, aí depois eu guardei até meu celular, pô, que era mais, Sete da noite, sei lá, velho, o Pauline, ele começou a rever esses vídeos, acho que era umas quatro, cinco horas da tarde, não sei, mano, não me lembro o horário, aí eles tavam revendo, todo mundo, né, o pessoal lá e tal, todo mundo falando mal, até, aí, agora pela noite, acho que umas sete, sete e meia, sei lá, eu falei assim, pô, mano, eu gosto dos vídeos do tio G, mano, aí depois eu guardei o celular, mano, porque lá no serviço não pode tá usando, aí quando foi agora os caras me removeram, aí o ADM, o Lucas, mano, ele me mandou, deu umas três mensagens, depois das três ele apagou, velho, as três ele apagou, aí, aí eu tô vendo, eu vi um vídeo hoje, né, porque eu tô usando o YouTube modificado, aí, não tá notificando aqui, modificado, não tá notificando os vídeos, aí, tu postou um vídeo hoje, não sei se os caras fizeram, foi descobrindo também, ou se eu falei bem de ti, mano, nem sei, entendeu, mas, pô, aí, tá, tá foda, velho. E é isso, rapaziada, estamos aí vivendo o apogeu, né, do amor e da paixão dentro da comunidade do Warzone Mobile, né, juntando ali vários criadores de conteúdo, inclusive o cara que ama a gente, que toda vez que vai assistir, vai jogar o Warzone Mobile, pensa em mim, né, inclusive, dá pra deixar vários comentários dele passando aí na sua tela aí, pra você ver o quão repugnante esse doido é. Então, é, esse vídeo aqui eu não tô nem querendo, é, tipo, é um bate-papo, né, a gente vai trocar uma ideia enquanto a gente vê essa gameplay do Manalift aí, aliás, thank you Manalift for this gameplay, man, it's amazing. É, imagina você viver sua vida em função de outra pessoa, tá ligado, você já parou pra pensar nisso? Imagina você pegar tua vida, tá ligado, pegar tua vida, parar o que você tá fazendo, tá ligado, tipo, e depois você vai se questionar, ah, que eu não cresço, ah, que não sei o que. Porque, rapaziada, eu já fiz muito vídeo de treta, tá ligado, muito vídeo de treta, inclusive no meu canal de cortes, eu vou tá deixando na descrição aqui, um, um react que eu fiz na live de 40 minutos, tá ligado, é, botando, botando o pau na mesa e falando, ó, tá aqui as coisas, tá ligado, e aí você assiste lá, você tira suas próprias conclusões, mas é divertido, você vai dar risada pra caramba. Enfim, imagina você pegar tua vida, tá ligado, que deve ser muito insignificante, porque pra mim uma pessoa que faz um negócio desse é muito insignificante a vida da pessoa, e fala assim, porra, eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer pra me preocupar com o que os outros estão fazendo, né. E aí você viu no áudio esse áudio aí de um amigo nosso aqui, de longa data já, que acompanha a gente faz tempo e tal, e você viu, ele foi banido somente por falar que gosta dos meus vídeos, inclusive outra pessoa foi banida por perguntar que mal eu tinha feito pra outras pessoas no grupo. Esse aqui é o grupo do, daquele menino, o Evio lá, e do Bruno F. Souza, e se você perguntar pra outras, pra várias pessoas, você vai ver que lá é tipo assim, odiamos o Tio Deer e deixamos ele lá. Motivo de odiar o Tio Deer? Simples, o Tio Deer está crescendo, está ganhando dinheiro com o jogo, está gostando do jogo, então a gente precisa odiar ele, a gente precisa hatear somente ele, né, inclusive tem várias coisas que aconteceram na comunidade nos últimos tempos aí, foram ridículas, e a gente não vê essas pessoas que, ah, eu quero que as pessoas tenham a verdade. E eu até levanto um questionamento assim, porque eu fico imaginando, o que a pessoa ganha, tá ligado? Tipo assim, se ela acha que vai limpar a comunidade, não vai, tá ligado? Sempre vai existir nego usando hack, sempre vai existir nego com notícia que chega, que não chega, sempre vai existir várias coisas aí que não vai acontecer. O problema é, essa pessoa simplesmente não gosta da gente, tá ligado? Então, é... Porra, meu irmão, tem tanta coisa acontecendo na vida que você podia estar aproveitando. Então imagina você, tá ligado? Imagina você, ó, imagina, pega você aí no seu, no solzão, praia da barra, você tá lá, tipo, com a mulher da hora, você para assim, a mulher fala, vamos meter? Você fala assim, mano, não vou transar hoje, tá ligado? Hoje eu preciso assistir os vídeos antigos de vazamento do Tiu Tiu Tiu. E aí, é notável o porquê de eu ter, de eu continuar crescendo, inclusive, tem um comentário do ministro no canal desse cara aí, falando assim, ah, que o jogo agora... E ele respondeu, na verdade, falando que, ah, que eu avisei e pá, mano, minhas visualizações não caíram, eu continuo fazendo o mesmo tanto de visualização e eu já sabia que eu ia ter um boom de visualização no lançamento do jogo e depois eu ia ter um downgrade de visualização, por quê? Porque o jogo não tá bom e eu cansei de falar disso, tá ligado? Agora, o grande problema é, mano, eu já fiz vídeo de treta no COD Mobile, eu não parava a minha vida pra ver o que os outros estavam fazendo. Todos os vídeos de treta que eu fiz no COD Mobile, inclusive, esse cara me mandava vídeo de treta, tá ligado? Ele compactuava com isso, ele gostava, tá ligado? Não adianta. Tanto que eu parei de fazer, do nada, o ataque veio todo pra mim, porque esse cara, ele queria simplesmente, né? Simplesmente ele quer ser eu, ele pensa em mim enquanto você tá jogando, tá ligado? Eu não tô aqui atacando ele, eu tô fazendo uma reflexão pra vocês, tá ligado? Outro ponto que esse cara mentiu aí num vídeo dele, ele disse que eu fui escorraçado, eu saí escorraçado da comunidade do COD Mobile, né? Inclusive, toda semana eu continuo recebendo ofertas e mais ofertas pra fazer conteúdos de COD Mobile. Inclusive, queria deixar ressaltado pra vocês, isso aí, na próxima live, eu devo tá viajando agora, na próxima live, se ele quiser, eu mostro pra ele. Eu recebi uma proposta da própria Tencent, tá? Pra tá fazendo conteúdo sobre o jogo, inclusive sobre a loja de COD Points do jogo, tá? Assim como todas as outras pessoas receberam essa proposta, eu também recebi e eu neguei, tá? Inclusive, tá aí a resposta que vocês queriam. Então, eu não saí escorraçado de jogo nenhum, tá ligado? Simplesmente fui on-ray, né? Cheguei e falei, mano, errei, pronto, fui moleque, mas estou aqui consertando meus erros, beleza? E óbvio que teve muita coisa que esse cara falou que não condiz com a realidade. Uma delas foi a questão do X Defiant, né? Que eu também mostrei lá no React. Vocês podem tá assistindo, ele falou que eu, segundo ele, pelas palavras... Porque, assim, é uma distorção de coisas e coisas que acontece todo dia, tá ligado? Todo dia, esse cara... Aí ele vem aqui, ai, cadê tal coisa, cadê tal coisa? Meu irmão, não venha com sua filosofia barata. Você que não gosta de mim, não vem aqui com a sua filosofia... Ah, que a ONU... Irmão, eu sou de quebrada. Na quebrada, se eu falo que alguém fez alguma coisa, quem tem que provar sou eu. Tá ligado? Quem tá acusando sou eu, quem tem que provar sou eu. Sou de quebrada. Não venha com negócio de filosofia aqui, porque você... Nem filósofo você é, tá ligado? Vai meter um Olavo de Carvalho uma hora dessas? Ah, se fuder, maluco. Quem tá tirando? Então, é assim, o ONU... O ONU aprova é o meu crescimento, porque, assim... Eu não uso o meu tempo preocupado com coisa que outras pessoas fazem. Inclusive, quando as pessoas me mandam, falam... Ó, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo... Eu nem sei o que tá acontecendo, porque eu não perco tempo. Eu não assisto, tá ligado? Eu nem tenho tempo... Mano, eu não tenho tempo nem pra atender todo mundo que eu vendo Codepoints. Olha pra você ver a situação que nós chegamos. Olha o quanto a gente tem crescido. Eu não tenho tempo pra ganhar dinheiro. Porque o meu tempo, ele é curto. Eu não consigo atender todo mundo que vem comprar Codepoints. Eu não consigo atender todo mundo que quer fazer publicidade com a minha agência. Então, meu irmão, eu não tenho tempo pra ficar assistindo o videozinho. Aí, uma hora ou outra, quando eu tô lá no trampo, eu vejo os vídeos dele, tá? Eu vejo sempre que eu vejo... E eu vejo sempre em 2x, porque... É... Já começou a me irritar, já, a voz do cidadão, tá ligado? E eu achava que o careca é... Que era o... O frustrado. Mas, no visto, é esse cara. Até porque... É uma briga de ego que ele tem com ele mesmo. Porque o meu ego, eu não tô nem aí, irmão. Eu tô fazendo o meu trabalho. Vou até voltar o vídeo aqui pra gente estender esse assunto, tá? Se na edição eu não voltar direito aí, vocês vão ver. É uma briga de ego gigantesca. Porque, assim, ele tá numa briga de ego com ele mesmo. Ele não quer... Pô, ele veio aí, fez um vídeo e assumiu o negócio. O tablet assumiu. Mas tem várias coisas que ele falou que eu fiz que eu já provei que eu não fiz. Então, tipo assim... Cadê? Custa chegar sem falar, ó, rapaziada? Eu tô errado. Outro ponto, né? Eu combinei com ele no Instagram... De... De encerrar isso, tá ligado? Porque é chato. Tá ligado? É chato. Você, toda vez que você abrir um vídeo meu, você tem que ficar vendo esse doente mental... Falando essas coisas aí, tá ligado? E eu ter que ficar respondendo ele. Só que, mano, não tem como, tá ligado? Não tem como. Aí, depois que saiu aquele print do WhatsApp... Eu devo ter colocado o vídeo em algum momento aí dele falando que... Que pensa em mim toda vez que vai jogar o jogo. Pô, aí ficou claro, véi. É paixão. O cara tá louco pra me atrasar a janta dele, tá ligado? Irmão, quem empurra o cocô dos outros é bizorro, tá ligado? Eu não tô muito afim disso aí. Eu gosto de mulher. Inclusive, tô... Uma hora dessa eu devo estar em Santos. Se você tá assistindo esse vídeo, eu tô em Santos. Gastando... Gastando o meu dinheirinho de boa. Curtindo minha vida ali. Fiz os trampos que eu tinha que fazer aqui. Depois vou pra casa e tá tudo certo, irmão. É assim que a vida segue. Não tenho tempo pra ficar procurando nada de errado que ninguém faz, tá ligado? Outro ponto também. Essa galera colocou na cabeça de todo mundo que eu prometi um APK secreto. Sendo que eu nunca prometi. Eu sempre fui contra. Eu sempre falei, rapaziada, não tem APK secreto. Não existe isso. Inclusive, o parceiro dele, o marido dele, né? Que é o careca. Colocou na aba comunidade que... Ah, que é possível que tenha. E eu já disse. Falei, mano. Não tem esse bagulho. E ele continua insistindo, tá ligado? Aí vai vir. Ah, mas o negócio do Poco X3 Pro. E eu já pedi desculpa várias vezes. Já disse que não era o Poco X3 Pro. Aí no vídeo dele eu falo. Por que ele inventou o Tom... Eu não disse que eu inventei nada. Eu simplesmente cheguei e falei. Não era o Poco X3 Pro. Eu achei que era. Não entendo. Não conheço muito de Android. Pronto. Falei a verdade. Agora não. Antes de que... Então, o conselho que eu posso dar pra você. Se você é desse tipo de pessoa. Irmão, para de ficar preocupado com o que as outras pessoas estão fazendo, tá ligado? O seu crescimento depende de você. Você tem a noção do que eu tô falando? Você tem a noção de que quando eu parei de falar das outras pessoas. De fazer vídeo das brigas das outras pessoas. Meu canal só subiu. Pô, eu tô com quase... Se dissipar, hoje eu já devo estar com 26 mil inscritos. Então, meu canal só foi pra frente. Por quê? Porque eu parei de me preocupar com o que... Preocupar não, que eu nunca me preocupei. Eu só reagia porque eu achava engraçado e dava risada. Só que eu parei de achar a graça da desgraça dos outros, tá ligado? Eu parei de querer tentar destruir os outros. Achando que eu poderia salvar uma comunidade ou coisa do tipo. A comunidade não precisa ser salva. A comunidade precisa só existir. Essa é a grande questão. Se as pessoas, um dia eles falam muito de karma, né? Ah, que o karma chega e isso aqui. Pô, eu já falei num vídeo, eu volto a falar de novo. Karma é esse que, pô, eu nunca ganhei tanto com o YouTube. Porque a venda de CP vem diretamente pelo YouTube, né? Eu nunca ganhei tanta grana com o YouTube igual eu ganho hoje. Nem no meu canal de música eu ganhei. Então, pô, que karma é esse, tá ligado? Eu tô aqui honesto, fazendo meu trabalho. Não bato na porta de ninguém, tá ligado? Não vou na live de ninguém, encheu o saco. Não vou no canal de ninguém, encheu o saco. Só que esse amor já virou doença, tá ligado? Pô, já virou doença esse amor. A gente precisa entender isso aí. Eu queria te amar também da forma que você me ama. Mas eu não consigo, cara. Pô, aí igual você ouviu o áudio aí do nosso amigo aí falando. Mano, o cara tirou a tarde pra assistir vídeo antigo meu de vazamento pra achar problema. Sabe o que eu acho disso? Acho ótimo. Porra, ganhei a dissense pra caramba, tá ligado? Ganhei a dissense pra caramba. Olha aí que coisa maravilhosa. Então assista, mano. Assista, depois faça vídeo. E aí, ali. Aí ele fala que eu tenho um cercadinho. Mano, eu não tenho cercadinho de nada porque eu quase não converso com ninguém. Eu converso só com o Atos. Com o Atos com a Gabriela. E a maioria das conversas que eu tenho com essa rapaziada é tudo coisa que nem é de jogo, tá ligado? Eu nem de jogo. Eu e o Atos, o que a gente conversa de jogo. O Mikael, então, Deus me livre. O Mikael odeia porque toda vez que eu mando alguma coisa pra ele, o gordão já sabe. É, ó, resgata aí. É cliente que tá torrando. Então, mano, eu não converso nada de jogo com ninguém, tá ligado? Meu rolê aqui. Aí tem uma galera ou outra. O Maicon, a galera que eu converso. Uma vez ou outra a gente fala alguma coisa do jogo. Mas coisa simples, tá ligado? A gente não fala do seu conteúdo. Inclusive, esse doido, quando ele vê que não tá me atingindo, o que ele faz? Ele vai atacar quem cola comigo, tá ligado? Pra poder fazer com que a pessoa que cola comigo pare de colar comigo. Aí ele foi lá, atacou o Salomão. O Salomão tá pilhando ele agora, tá zoando ele pra caramba. E aí vem... Ah, e depois vem a galerinha. Ô, mano, fala pro Salomão não zoar o cara. O cara, mano, eu quero que se foda. Eu não tô nem aí, tá ligado? Vou falar bem a real pra você. Tô preocupado com o que eu tô fazendo. Eu acho que você também, na sua vida, você deve se preocupar com a coisa que você... Com o que você tem que fazer. Não com o que os outros fazem. Você não gosta tanto do Codemobile? Solta conteúdo do Codemobile. Você não gosta tanto do Orzoni Mobile? Solta conteúdo do Orzoni Mobile. Seja original. Crie alguma coisa que ninguém fez. Pare de me copiar. Copiou minha vinheta também, na cara larga. Eu acho que na esperança de eu falar... Nossa, o cara copiou minha vinheta. Mano, tô cagando e andando também. Se tivesse só copiado a vinheta... Beleza, mas ainda copiou até o apelão, tá ligado? Que a Sofia gravou pra mim, mano. Ao nível de criatividade. Tipo assim, mano, você quer ser eu, tá ligado? Eu não quero que você seja eu. Porque eu tenho muito problema. Já começa pelo coração, né? Imagina, você tem uma cardiomegalia, mano. Você tá... Correndo risco de infarto. Tá a qualquer hora. Você é louco, mano. Imagina se o irmão roubasse sua maconha no meio da noite. E você acordar e não ter mais nada no chavador. É horrível, mano. Mas eu vou fazer o quê, tá ligado? Deixa ele fumar. Deixa eu fumar. Qualquer um fazer o que quiser. Mas cuida da sua vida. Se você gostou, deixa o like. Ativa o sininho aí. Pau no cu desses haters aí. E quero que se foda tudo é nosso.